Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina, tá? Eu estou fazendo essa abertura agora já à tarde, o sol está bem quente, gente. A minha garganta está um pouco dolorida porque eu já fiz algumas aberturas de outros vídeos que estava faltando, né? Fazer só a abertura para terminar a edição. E aí, gente, nesse vlog de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Eu fui para o centro, né? Eu fui para o centro hoje de manhã, resolvi umas coisas, né? Tive que ir lá na Coelci e aproveitei para pedir uma ligação nova. Então eu tive que comprar uma caixa de energia, né? Para instalar e tudo. Eu vou já mostrar para vocês. Passei no centro e comprei algumas coisinhas que eu estava precisando. E aí eu vou gravar, vou mostrar tudinho para vocês. Um pouquinho das coisas que eu vou fazer hoje. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Como eu falei para vocês que eu ia trazer coisas diferentes aqui para o canal, né? Um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. É coisas que eu gosto de fazer. Que eu espero que vocês gostem de assistir. Enfim, comenta aí se vocês gostarem desse vídeo. Deixa seu like, tá? Eu vou deixar meu Instagram, minhas redes sociais aqui para vocês. Se vocês quiserem ir lá me seguir, conversar comigo. E é isso. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações. Escolhe a opção todas. Deixa o like se gostar. E é isso. Bora para o vídeo. Não, tá bom, gostar. Tu tá bagunçando. Vou levar dois desse travesseiro. Peraí, eu vou pegar o baby chai. O homem é dois. Não, gostar, tá bom. Sai o tubaco. Olha aí o que tu derrubou tudo, olha. É. Aos dois dá 40. É bom, mãe. Ele é antimofo. E é bom que ele não é duro. Vai, tira a foto. Já tirei a foto, já. Olha que rede linda, essa vermelha. Que bom o preço. Vai até R$25,00 agora. R$85,00. Aqui tem tapete. Tá bom, já bota a máscara. Bota a máscara. Bota a máscara. Tá, não tá aí no teu pescoço. Ai, meu Deus. Aqui é o kit de coxa. Então, gente, eu vou mostrar as compreensões aqui pra vocês. O Gustavo vai mostrar logo o que ele comprou, o que ele escolheu, né? Que é a vovó dele que comprou. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui mais perto. É um cachorrinho. Ô, gente. Tenta. Me dá aí, mãe. Ô, gente. Ó. Tenta adivinhar onde é que liga esse cachorrinho. Que ele fica andando, ó. Tenta adivinhar. Mais pra baixo, Gustavo. Mais pra baixo. Aí, perto da mesa aqui, pega mais a imagem. Ó. Tenta adivinhar, ó. Que lado você acha? Não é aqui embaixo, ó. Ele é a pilha, né? E aí ele também toca, ó. É. Também toca. Ó. Consegui adivinhar? É no rabinho, né? No rabinho dele. É no rabinho. Controla nem assim, é só... Controla pelo... Não é aqui. Dê, dê, liga. Ah, não tá certo. Aí controla pelo rabinho. Quer dizer, liga pelo rabinho e controla pelo cordão. Você vai puxando ele. E também se quiser deixar... Esse daqui foi 14 reais, 15 com as pilha. E também tem essa massinha aqui, ó. Que foi quanto? 5 reais. 5 reais. Que aí ela vem aqui, dá pra fazer o formato do jacarezinho. Quer que eu mostre? Me dá aí, mãe. Abre aí, gostou. Eu vou mostrar o formato do jacarezinho. Eu também comprei essa chinela aqui pra ele, que ele gostou. Foi só 10 reais, gente, essa chinela aqui do Homem-Aranha. Nessa mesma... Quer dizer, não foi no mesmo lugar do brinquedo. Foi em outro lugar que... Onde eu filmei pra vocês, aquela loja que ele tava brincando lá. E lá no... Na casa Barbosa, que é uma casa que vende materiais de construção. Eu comprei essa caixa aqui, gente, olha. Que é a caixa da energia que eu tinha que comprar. Ela foi 40 reais. Que é pra colocar o registro da energia lá no muro. Que eu vou pedir uma ligação, né, pra mim. Eu ainda não tenho a minha ligação nova da energia. Eu tive que comprar. Olha, gente. Aí, você abriu. A massinha veio verde escuro porque é a cor do... Do jacaré. Do jacaré. Ó, vou colocar aqui na forma. Pode ir um pouquinho mais pra cá, gente. Mas é só um pouquinho. Você pega, né, toda a massa não. Você pega um pouquinho. Faz uma bolinha imprensa. Aqui você pegou ela toda. Dá pra fazer vários jacarés. Tira o excesso. Mas ficou legal assim também, ó. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó, como é que ficou? Ficou o jacaré. Legal, né? Dá pra fazer vários jacarés. Tá gelado porque tava na geladeira, né, Gustavo? É. E aí, gente, na mesma loja... Lá onde vocês viram o Gustavo bagunçando foi onde eu comprei essa chinela. E os dois travesseiros que estão aqui, ó. Eu comprei esses dois porque eu tava sem travesseiro, gente. E ele é muito bom. É bem macio. Deixa eu vir pra cá, ó. Ele é bem macio. E ele é anti-mofo. Tá vendo? E lá foi só isso. Foi as chinelas e os dois travesseiros. Ah, gente. O travesseiro foi 20 reais, tá? Nossa, pega muito. É porque aqui tem pouco espaço pra mim. Não dá pra mostrar direito. Mas vocês viram, né, lá na loja. Foi 20 reais. Aí deu 40 reais os dois. Com mais essa chinela de 10. E lá em outra loja, que é de coreanos, tá, gente? Aqui na minha cidade. Eu comprei umas escovas. Bem baratinhas, gente, essas escovinhas aqui. E serve. A gente usa, dura um tempinho e a gente troca. Eu comprei duas pro Gustavo, ó. Aí foram dois reais cada. Dessa daqui foi dois reais cada escova. Comprei duas pro Gustavo. É a proposta de deixar em pé na pia, ó. Por causa desses pezinhos. Que é assim. Aí eu comprei essas duas. E eu comprei quatro dessas aqui, ó. Dessa maior. Também foi dois reais cada uma. E comprei na cor lilás, né? Lilás azul e verde. Nossa! Então foi seis. Aqui essas seis deram doze reais. Lá nos coreanos foi as escovas. Esse brinquedo aqui. E a massinha do Gustavo, que foi cinco reais. Isso foi... Foi lá nos coreanos, né? Que a gente chama assim. Que é a loja dos donos são coreanos. E em outra loja, que eu também não vou saber o nome. Eu comprei dois lençóis. Que eu ainda vou lavar. Mas eu tô só mostrando aqui pra vocês, ó. Dessa estampa linda. Gente, é tão fofinho esse lençol. Esse aqui eu comprei pra mim. Pra mim dormir. Porque ele é... Ele é grossinho, ó. E é fofinho dos dois lados. Ele é muito bom. Bem macio. Eu vou lavar antes, tá, pessoal? Pra poder usar. Por isso que eu trouxe tudo pra cá, pra fora. Aqui eu tô no Alpendry, na área da lavanderia. Aí eu trouxe tudo pra cá, pra fora, né? Comprei esse daqui pro Gustavo, ó. Da Patrulha Canina. Foi ele que escolheu. Eu deixei tudo aqui fora, gente. As coisas. Ainda mais depois... Com esse coronavírus, né? A gente chega da rua assim. A gente tem que... A gente tem que tomar banho. Tem que tirar a roupa lá fora. Tirar tudo aqui fora. A gente não pode entrar com as coisas que veio da rua, né? Com a roupa que veio da rua. Isso aqui eu vou lavar. Depois eu mostro pra vocês ele quando o Gustavo for usar. Aí eu mostro. Porque eu tenho que lavar primeiro. Gente, cada lençol desse aqui custou R$28,90. Tá? Esse e esse aqui foi R$28,90 também. Cada um, tá bom? Comprei dois. Um pro mim e um pro Gustavo. E foi isso, né? Então, depois eu volto pra... Pra mostrar mais coisinhas pra vocês. Tá bom, gente? Tchau. Dá tchau, Gustavo. Tchau. Tchau. Oi, gente. Já tá de noite por aqui. São 8h45. E, gente, eu já tô morrendo de sono. Olha, o Gustavo ali já tá deitadinho pra dormir. E acabou que eu nem filmei mais, assim, do meu dia. Porque não aconteceu muita coisa, assim. Nada de interessante. E aí, o que que acontece? Eu coloquei meu celular pra carregar. Enquanto eu fui lavar o cabelo. E aí, gente, antes de lavar o cabelo, passou óleo de coco. Tá? Eu passo óleo de coco que é pra... Ajudar, né? A hidratar mais o cabelo. Sabe? E aí, a gente já jantou. Enfim, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito comprido. Mas depois eu gravo mais um pouquinho do meu dia a dia aí pra vocês, tá bom? Hoje foi muito corrido, gente. Eu passei de meia na rua. Eu tive que levar o Gustavo, né? A minha mãe também foi. E quando a minha mãe não vai, aí eu deixo ele com ela, né? Pra mim poder resolver sozinha. Porque não é bom, assim, andar com criança, ainda mais com essa pandemia aí, né, gente? Mas aí eu tive que levar ele. Eu só levo quando realmente é necessário. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí foi mais pra mostrar as comprinhas mesmo. E, enfim, gente. É isso. A gente vai dormir, né? O Gustavo tá assistindo desenho. E eu nem vou poder assistir a minha série na Netflix. Eu tô com sono. Tô cansada, gente. Tô muito fadada. Foi bem corrido o dia hoje. Nem deu pra fazer muita coisa. Então, beijos. Tchau! Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. Uuuh! But it's hard because I'm falling Tchau, tchau